Música O Sindileges realizou reunião explicativa no TCU para tratar sobre a minuta do projeto de lei que complementa o plano de carreira dos servidores do tribunal e que foi recentemente encaminhada ao Congresso Nacional. A diretoria do sindicato prestou esclarecimentos aos filiados sobre essa e outras demandas de interesse dos servidores. Então nós viemos para ouvir, ver as sugestões dos colegas e inverter um pouquinho essa questão de que a gente fala para a categoria. Nós viemos para que o sindicalizado fale a nós e exponha seus anseios e suas expectativas em relação ao plano. É muito importante para o sindicato estar presente nessas questões reivindicatórias, justas, de uma casa como o TCU, onde os servidores são altamente qualificados e estão pleiteando o que realmente merecem. Estiveram presentes e compuseram à mesa representantes de outras entidades de classe, como o Auditar e a STCU, que colaboraram na negociação da proposta enviada ao Congresso Nacional. É importantíssima essa iniciativa dessa reunião setorial que o Sindicato Leste promove aqui no Tribunal de Contas da União e é importante especialmente para reafirmar a necessidade de nós termos uma unidade em torno da aprovação do PL 7926-2014, que está agora no Congresso Nacional. A iniciativa do sindicato de manter a transparência e o diálogo aberto com a categoria foi elogiada pelos servidores que puderam esclarecer suas dúvidas. Achei bem transparente o processo de troca de ideias, de esclarecimento. Acho que o Sindicato Leste está sendo um espaço de convergência para a gente ser ouvido, para a nossa fala acontecer. Sim, a reunião atingiu o seu objetivo de esclarecimento ao servidor e por isso mesmo quero parabenizar e valorizar esse ato do Sindicato Leste de se fazer presente e de um modo bem transparente, esclarecer.